Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos conversar com os atores Rogério Beretta e Oscar Simpsi. Eles estão no elenco da comédia Homens de Perto Desgovernados. Saiba também detalhes sobre como o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Rio Grande do Sul está distribuindo kits de livros para instituições municipais. E nós começamos com a música da dupla Clarice Diffenteller e Marcel Stivalet. Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Muito obrigado, parabéns. Obrigada, Clarice. Obrigada, Marcel. E daqui a pouco a gente conversa com vocês sobre a apresentação do projeto Desconcerto. E agora, Porto Verão Alegre, começa hoje a nova temporada do espetáculo Homens de Perto Desgovernados no Teatro Dan Hicks, com direção de Néstor Monastério. O espetáculo está em cartaz, então, desta sexta até domingo e também na semana que vem, sábado e domingo. Sábado e domingo, sexta, nós vamos estar na praia. Obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Obrigado pelo convite. Eu só pediria que o Oscar tirasse os óculos, porque fica uma cara de intelectual. O pessoal vai achar que ele é sério, até que o Sabileiro me puxa o tapete. Tá, tá certo. Não, não, tudo bem. Só que agora não vou poder ler o TP. Ah, não, mas não sou eu. Ah, é o Neutinho. Desculpa, desculpa. Mas, Oscar Beretta, então, essa nova temporada, de que maneira, então, o espetáculo está caminhando? Com que temas? Na realidade, como o próprio nome diz, Desgovernados, ele tem duas leituras, né? A primeira leitura é que o Néstor não consegue nos dirigir. Então, a gente vai de qualquer jeito. E a segunda é que a gente toca num tema de política mesmo. A política atual, a gente tenta, pelo menos, chegar perto da graça que tem os nossos políticos, né? Que é uma coisa bastante complicada, ser engraçado em cima de político hoje, sendo que eles já pegaram todas as piadas para eles, né? É, e esse nome, Desgovernados, eu acho, eu acho ele bem apanhado, ele bem a propósito, assim, não sei, quer dizer, talvez as pessoas possam fazer alguma relação com a realidade, não sei, é possível, né? Nunca se sabe. Se tu não sabe, não fala, Oscar. Deixa para quem sabe, né? Então, vamos deixar as pessoas tirarem as suas próprias conclusões. Não, mas está divertido. Tem uma cena, inclusive, que a gente faz uma sessão da Câmara de Deputados, né? Como aquela sessão famosa do impeachment. E ali a gente coloca tudo que eu acho que a população gostaria de colocar na boca deles e fora da boca deles, inclusive em outras partes. A gente coloca em cena e dá a chance do pessoal participar também da cena. Uma cena interativa, onde a gente vai para o meio da plateia e brinca da sessão da Câmara e o Oscar faz o presidente da mesa, né? O presidente da Câmara. E é muito divertido porque, realmente, ali a gente consegue traçar um paralelo e não tem quase diferença nenhuma da realidade. Quem vai assistir vai notar. Porque aquela, essa cena, a cena real do impeachment foi uma das cenas mais extraordinárias da história do Brasil. Da comédia brasileira. Em termos de assistir o que é a rastacoerice da política brasileira, entendeu? Então, acho que não tinha o que... Como ele falou, a gente quase não fez nada. A gente quase reproduziu o Ipsis Litteres, a própria cena. O texto é tudo novo, né? Tem, não. Tem duas cenas que são de espetáculos anteriores. Uma do 1, outra do 2 e três cenas novas do 3. É um mix. A gente achou bem porque tinham cenas políticas já nos outros espetáculos. O que a gente fez? Pegou as cenas de alguma condotação política ou de crítica social. Tem uma cena que critica a ditadura militar, que a gente vai lá e faz também, que era do 1, né? A cena dos separatistas, que era do 2, a gente vai lá e faz também. Então, a gente pegou todo esse viés da polícia, juntou com cenas novas e trouxe para os desgovernados. E todos ficaram absolutamente atualizados, todas as cenas. E o texto é de quem? Do Arthur José Pinto e do grande elenco. O Arthur acha que é dele, o texto. Só que, assim, o 20% do original a gente preserva e o resto a gente vai botando. É quase do Arthur, a peça. E isso é legal, né? Porque as pedras vão se renovando também, né? Vai atualizando. Ontem, enquanto a gente passava texto, a gente criou umas 5, 6 piadas novas na passagem de texto. E hoje tem outra passagem, então vai ter mais modificação. E durante o espetáculo também a gente modifica, muitas vezes. Pois é, quanto tempo já de espetáculo como projeto Homens de Perto? Homens de Perto, a gente foi em 2002. Em 2002, final de 2002. Exatamente, são 15 anos. E a equipe é mais ou menos, é no palco a mesma, né? A equipe básica é a mesma. A equipe básica é a mesma. Os quatro, quer dizer, o Nestor e o Arthur, né? Então, são cinco, né? Três do palco. Um fora do palco, que é um fora da casinha. Às vezes ele entra no palco, nós deixamos ele fora. Ele insiste que ele ia entrar, mas no três ele não entrou. Então, a equipe básica, o que tem mudado mais são as meninas que trabalham conosco, né? É que enfermeira cobra caro. Enfermeira é caro, né? O negócio é brabo. Tem uma cena, inclusive, a cena de abertura, que é uma das cenas novas, que nós três entramos como senhores aposentados, uma coisa longe da nossa realidade ainda. Não pelos senhores, mas pelo aposentado. E um entra... Bom, não vou dizer porque eu não vou ser spoiler do meu próprio espetáculo. Mas eles discutem como vão se aposentar sem nunca ter trabalhado, né? E aí decidem que vão se candidatar. Porque a única maneira de conseguir se aposentar sem trabalhar é se candidatando a um cargo político. Eles se candidatam e a partir daí começa toda a história do espetáculo. Tem números musicais também? Tem, tem, tem. Nossa, tem o horror. Vários, né? Vários, vários. Porque sempre foi assim, os homens de perto sempre foi uma espécie de musical, né? Sempre aconteceu isso e a gente continua prestigiando esse trabalho de música. A gente não chega a cantar tão bem como a Clarice, mas a gente tenta. A gente chega aonde dá, mas é muito bom. Bom, legal. Obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando então que homens de perto desgovernados, de hoje a domingo, 9 da noite, Teatro Dan Ricks, Avenida Ipiranga, 53, 11. E depois, no próximo final de semana, no sábado e no domingo, porque na sexta o pessoal vai para trás. É, ingressa a venda nos pontos de venda do Porto Verão. Pode acessar o nosso site, está toda a informação ali. O site é www.portoveraolegre.com.br. Obrigado, Bereta. Obrigado, obrigado. Posso botar os óculos de novo? Claro. Agora pode. Obrigado, gente. Bom, e tem mais uma dica do Porto Verão Alegre. De hoje até domingo, é possível conferir o show Beatles em Concerto, no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. O grupo, formado por Ayres Potoff, Daniel Wolff e Rodrigo Alquate, faz uma releitura da obra dos Beatles na linguagem erudita. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e volta já com a música desta edição do projeto Desconcerto e as novidades do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. O Estação Cultura Amém. O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Rio Grande do Sul está distribuindo kits de livros para instituições municipais. Os títulos são entregues de forma gratuita a bibliotecas públicas e comunitárias. E para falar sobre a campanha, está aqui a Morgana Marcon, ela que é da Secretaria de Estado da Cultura, a Secretaria que está incluída, então, na nova Secretaria que foi criada pelo governo do Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Obrigada pelo convite. O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas é uma instituição da Secretaria de Estado, então, que faz todo um acompanhamento para as bibliotecas públicas municipais e comunitárias do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje 536 bibliotecas cadastradas. E uma das ações do sistema é justamente a distribuição dos livros, que são oriundos das contrapartidas das leis de incentivo estadual, federal, enfim, algum projeto de município também que tem. Então, nós temos, recebemos uma diversidade de títulos muito interessantes. Até vou mostrar aqui alguns, né? Por exemplo, esse aqui é Antônio Shimango, uma edição organizada pelo Luiz Augusto Fischer. São dois volumes que vêm nessa capinha aqui, né? Nessa capinha. Uma obra importante, né? Uma obra clássica da literatura do Rio Grande do Sul. Exato. E temos tantos outros, né? Um livro do Sepete Araju também, ou Sistiu Ishi. Temos literatura infantil. Eu vou mostrando aqui. Por favor. Aqui, tem também aqui livros infantis, né? Livros infantis. Luciana de Abreu. E como é que as bibliotecas participam desta campanha e podem ter acesso, então, a essa doação? Bom, o sistema não tem a logística para ir a todos os municípios, né? Então, de que forma nós chegamos até eles, além de usar as mídias, né? E a nossa TVE, nós também temos um mailing, temos um newsletter, temos um blog. Então, nós encaminhamos as informações para os municípios e, geralmente, a cada dois meses, existem livros novos. Eles têm que vir com um ofício. É importante a biblioteca já estar cadastrada no sistema. Então, se existe alguma biblioteca comunitária, por exemplo, que deseja pertencer ao sistema e receber os livros e toda assessoria, entre em contato conosco, a gente faz um cadastro, avalia, né? Se realmente é uma biblioteca aberta ao público e ela passa a receber. Então, essas bibliotecas, a cada dois meses, geralmente, vem o motorista da prefeitura, pode vir, que vem trazer os pacientes para a consulta, enfim. Qualquer órgão da prefeitura, desde que venha com um ofício, solicitando a doação assinada pelo responsável pela biblioteca ou pelo secretário ou secretária, né? A qual a biblioteca esteja vinculada. E leva os kits de livros, sempre tem novidade, não dá para perder, né? É um acervo bem expressivo. Morgana, outros projetos para este ano de 2017? Bom, o sistema, ele também faz a capacitação das pessoas que atuam em bibliotecas públicas. Então, neste ano, depois que nós ordenamos a casa, né? A gente vai focar na capacitação dos atendentes de bibliotecas, dinamização de leituras, softwares para automação de bibliotecas. Enfim, vamos focar nisso, né? E acompanhar também, agora, com essa nova estrutura do Ministério, como o sistema, ele é um órgão estadual atrelado a um sistema nacional. Então, todos os projetos oriundos também do Ministério da Cultura que afetem as bibliotecas passam por nós. Então, se houver projetos, também a gente vai fazer o acompanhamento e o meio do caminho, né? Entre município e União e Estado. Então, a gente tem ainda muita coisa, cursos vão ser oferecidos, né? Este ano. E além da programação que, como o sistema faz parte, está dentro da Biblioteca Pública de Estado do Rio Grande do Sul, e ela tem toda uma programação cultural também, que pode ser oferecida para os municípios e para os atendentes de biblioteca. Então, também o sistema vai estar compartilhando dessa programação com as pessoas que atuam nos municípios. Muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando que a Biblioteca Pública do Estado fica na rua Riachuelo, 1190, e o telefone 3225-1124. E agora a fotografia, o Santuário Natural de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, é o foco da Mostra Milagres, de Beto Rodrigues. A exposição está em cartaz no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo. São 30 fotografias que oferecem aos gaúchos a possibilidade de conhecer um dos destinos turísticos mais requisitados do Brasil, a partir de outro ponto de vista. São cliques do cotidiano da comunidade alagoense. Milagres mostra a fé da população através da procissão da Festa de São Paulo, a pesca do caranguejo e do polvo, ou ainda as paisagens e as crianças da terra virada para o sol, como é denominada São Miguel dos Milagres na língua tupi-guarani. As fotografias de Beto Rodrigues também podem ser adquiridas no local. A exposição Milagres fica aberta até 4 de março, no endereço da Rua dos Andradas, 1223. Que Tienes e o tronco, é de Afero na cadena para traerte a mil lado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês já tiveram essa experiência em algum momento? Sim, nós dois já tivemos essa experiência em momentos separados. Eu apresentei peças do compositor Flávio Oliveira em 2015 e o Marcel também não faz muito tempo, né? Apresentou um concerto com a Andiara Mumbach de músicas eruditas folclóricas, né? Então, e foi uma experiência muito boa pra nós dois. E nesta edição, qual é o repertório? Então, a gente vai apresentar músicas espanholas da primeira metade do século XX de compositores espanhóis. E músicas pra violão e voz, que originalmente elas foram escritas pra piano e voz. E o Marcel também vai apresentar quatro canções solo pra violão. Quais são os autores dessas peças? São os... Vamos falar primeiro da parte do violão. São os principais compositores que escreveram pra violão no início do século XX. É só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o microfone e passar pra ti. Ok. Então, vou falar um pouquinho sobre a seleção das peças pra violão solo. Eu fiz uma coletânea dos principais compositores desse período que comporam originalmente pra violão. Então, são obras de Joaquim Rodrigo, Manuel De Fala com a sua única peça escrita pra violão, considerada uma obra-prima pra violão também, Federico Moreno Torroba e Joaquim Turina. Aí, sobre essas canções, não sei se... É só pra complementar, que todas as canções, essas canções pra voz e violão que a gente vai apresentar, elas são canções folclóricas também, só que elas foram arranjadas por esses compositores, De Fale, Obradores e o Garcia Lorca, pra voz e piano, né? Mas são canções folclóricas. E qual é a história do duo de vocês? Então, o Marcel e eu, nós somos colegas de faculdade, na Faculdade de Música, na URGS, e mantivemos contato, assim, depois do curso, e aí eu convidei o Marcel pra fazer esse repertório, porque eu já tinha feito o ciclo de canções do De Fale, que a gente vai fazer amanhã, e aí me surgiu a ideia de fazer esse ciclo novamente, com violão e mais algumas outras canções espanholas. Marcel. Eu acho interessante a parte da Clarice, que esse é um repertório bem característico espanhol, de sonoridade bastante espanhola, e a Espanha é um país que tem o violão como um instrumento de... muito importante, de muito significado. Então, ela se achou interessante... Não é tão comum, embora tenha dos cantores líricos com violão, é muito mais comum ver eles com pianos, com orquestras, né? E ela ficou atraída pela ideia de ver essa sonoridade com o violão, que é um instrumento bem genuíno da cultura. Projetos individuais pra este ano de 2017? Nossa, tem vários. A gente faz bastante coisa. Eu tenho um duo também de violões com o Lucas Correia Lima, que a gente apresenta obras pra dois violões de compositores gaúchos, ou radicados no Rio Grande do Sul. E... Na verdade, tem outros projetos que não dá pra falar ainda, mas tem bastante coisa acontecendo, tem que deixar consolidar. E tu, Clarice? Agora, em março, tem um restau no Museu da História da Medicina. O restau serei eu e o tenor Leonardo Menin. apresentaremos áreas de ópera, canções, né? E seguindo o ano, sempre estudando bastante, preparando repertório. Eu preparo repertório com o barítono Carlos Rodrigues. e segui tocando projetos também pra esse ano. Agora, no final do ano, também surgiu aí um projeto pro Natal. Então, é isso. Assim, vai aparecendo, a gente vai indo atrás. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o projeto Desconcerto acontece amanhã, às seis e meia da tarde, na rua Lime Silva, número 240, no bar Parangolé. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau. E pra encerrar... Então, vamos fazer a canção Rota do ciclo de canções Siete Canciones Populares Espanholas do compositor Manuel de Falla. Muito obrigado. Obrigada. Dizem que não nos queremos Dizem que não nos queremos Dizem que não nos queremos O que nós queremos, porque não nos vem a falar? O que nós queremos, porque não nos vem a falar? O que nós queremos, porque não nos vem a falar? O que nós queremos, porque não nos vem a falar? O que nós queremos, porque não nos vem a falar? Dizem que não nos queremos...